Fala papai! É melhor? Mas a gente tem amido pra brincar, né galera? Ah! Eu tive uma ideia! Eu vou chamar o papai pra brincar comigo! Papai! Papai, papai! Papai! Papai, vim tá comigo! Ok! Fala papai! Papai, não é caduto de chapa que é anjo! Papai! Papai! Que? Eu tenho uma ideia! Hum! Qual é? Pinto mesmo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1. Lançamento em 5, 4, 3, 1. Lançamento em 5, 4, 3, 2, 1.